Eu não vou perder você, faz parte dessa história Revela os segredos existentes da memória Vou aqui andando, caminhando pela vida Quero te encontrar sonhando, sempre em cada esquina Viva-me em bala e dançar em plena multidão De amor explode a paixão e o coração Não vou deixar Vou me revelar com esse amor Não vou deixar Vou me revelar com esse amor Alô, paixão Alô, tosura Doce ilusão De um coração Alô, paixão Alô, tosura Doce ilusão De um coração É essa aqui, ó Quando você passa eu sinto o seu cheiro No tempo inteiro a te admirar Seguindo os teus passos aonde quer que eu vá Quando você passa eu sinto o seu cheiro Aguça meu faro e dispara em sua caça No tempo inteiro a te admirar No tempo inteiro paro de pensar Seguindo os teus passos aonde quer Me abraçar e me beijar Me chamar de meu amor Me abraçar e desejar Vem mostrar pra mim o seu calor Me abraçar e me beijar Me chamar de meu amor Me abraçar e desejar Vem mostrar pra mim o seu calor Eu vejo em teus braços Me abraçar e me beijar Me abraçar e me beijar Me chamar de meu amor Me abraçar e desejar Vem mostrar pra mim o seu calor Vem mostrar pra mim o seu calor Me abraçar e me beijar Vem mostrar pra mim o seu calor Gostou de assistir esse vídeo? Pois é Tem mais música boa aqui e aqui Se inscreve aqui no nosso canal E vem curtir com a gente